Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim para quem não me conhece meu nome é Maria e aqui com mais um vídeo para o canal curtindo a natureza de suculentas e orquídeas mostrando aqui a minha equevere pulmila e hoje eu vou falar da diferença da pulmila para glauca muita gente pergunta e tem dúvida qual que é a diferença e tem bastante diferença gente quando a gente olha a formação da planta né essa é a pulmila pelo menos eu comprei com essa identificação a gente sabe que tem muitas variações da glauca né tem imbricata tem pulmila essa eu comprei como pulmila se eu tiver errado aí alguém pode colocar nos comentários porque assim que me venderam como eu não tenho muitas delas eu tenho a glauca e tenho esta então eu não sei assim separar bem as duas se tem se tem outra variação agora a glauca com a variação dessa aqui é bem diferente gente essa que eu tô mostrando que é pulmila essa aqui também é esses bebezinho também é dela aí eu vou mostrar para vocês a glauca olha e a gente essa é a glauca essa é a minha maior que eu tenho aqui olha 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 a diferença a formação das das folhas ela é mais fechadinha para cima e se vocês olharem a pontinha da folha também mais formatinho de concha a a imbricata a pulmila tem a pontinha mais pontudinha ela não é mais redondinha olha tem aquele biquinho na ponta tem mas a diferença é que ela é mais redondinha e o formato olha ela parece mais uma rosa olha olha a diferença essa é mais aberta mais planada tá vendo então dá para ver bem a diferença de uma para outra e e quando tá bebê será que tem diferença isso aqui são bebês bebês e da pulmila olha tá vendo e são bebês da pulmila gente eu não consegui fazer bebê para essa planta por folha ela não comigo não brota isso aqui é de decapitação ou ela dá no caule ela dá muitos no caule é mas essa aqui é de decapitação dá para ver o toquinho aqui no meio aqui ó tá vendo e alguns eu tirei coloquei para cá as foram ficando maior é de decapitação essa e essa aqui olha são os bebês da glauca a gente vê que ela já cresce mais assim viradinha para cima tá vendo diferente da outra que é mais esplanadinha essa já cresce mais para cima olha dá para ver que ela cresce mais fechando a roseta né então esses aqui são bebês de glauca também de decapitação tirei do tronquinho o tronquinho dela começou a secar e eu tirei esses bebês alguns tem raízes outros não gente eu não sei se eles vão para frente eu coloquei aqui eu espero que vão para frente né porque eu só tenho esses e essa glauca aqui que eu comprei ela era bem pequenininha aí ela deu um problema fungou e eu fiz decapitação nela consegui salvar a roseta mãe e ficou só o miolinho e esses bebês aqui vieram eu tirei eles agora do caule alguns também pequenos ainda mas eu tive que tirar porque o tronquinho começou a secar eu acho que é devido ao forte calor né só que tá muito quente e o calor tá muito mesmo que eu protejo do sol no caso dos tronquinhos quando eu faço decapitação deixo no sol não gente eu tiro coloca no lugar mais sombreado que pega bastante qualidade mas eu tiro do sol mesmo assim o tronquinho secou começou a secar aí eu tirei não sei se elas vão todos para frente né por enquanto estão aqui tem uma semana só que eu coloquei aqui algumas tem algumas raizinhas outras não tem raiz nenhum mas eu coloquei vamos ver né tô protegendo um pouco do sol até elas enraizarem e uma dica que eu quero dar do cultivo da glauca gente é que ela gosta de um substrato mais como que eu posso dizer assim com mais terra mesmo para que ele fique mais tempo úmido ela não gosta de um substrato tão drenado quanto as outras suculentas não sei se é porque as folhas são finas porque se vocês observarem as folhidades não é muito grossa né mas elas gostam de um substrato mais assim que fica mais molhadinho não é encharcado tá gente é um substrato que a água passa e escorre mas que fica um pouco mais tempo úmido então a glauca aqui eu rego mais vezes e a embricata aqui a minha pulmila no caso é a mesma coisa ela para mim ela tem o mesmo cultivo da glauca uma coisa que eu observei que essa aqui não gosta de muito sol só o dia todo ela gosta do sol mas assim de pegar só uma parte do dia não pegar o dia inteirinho de sol quando a gente deixar o dia inteiro no sol ela tende a ficar estagnada ela para de crescer se a gente deixar um lugar onde ela pega menos horas de sol eu deixo a minha e pegar todo sol da manhã até mais ou menos meio dia depois disso onde ela tá não bate mais sol e ela tá assim ó lindona essa planta é linda ela fica maior do que essa cuia essa cuia aqui e eu não sei tamanho dessa aqui ela é bem grandona e não é 21 é bem maior que a 21 ela é bem grande e essa planta chega a ficar do tamanho dessa cuia quando a gente coloca uma roseta só gente para a planta crescer vocês tem que dar espaço para ela se vocês querem que a planta fica grande ela tem que ficar numa bacia grande uma vasilha grande onde ela tem espaço para crescer porque agora quando começa a encostar olha começa a limitar o crescimento dela tá vendo essa aqui é outra planta uma muda das minhas gigantes que tá aqui a gente vai colocando né gente aproveitando espaço a gente vai juntando planta a gente daí a pouco não tem mais espaço então a gente tem um espacinho a gente coloca planta então a dica do cultivo dela é esse e como eu mostrei olha os bebês quando eles estão bem pequenos bem pequenininhos se a gente não prestar atenção não dá muita diferença olha esse aqui é o bebê da da pulmila esse pequenininho que dá glauque então se você olha olha é bem parecido bem parecido mas à medida que ela ela vai crescendo ela vai fazendo a rosinha tinha assim ó aí a gente vê que é diferente a formação da roseta olha a diferença dessa planta e para essa planta é bem grande a diferença né a formação da roseta essa que é bem mais planada Olha eu era louca com a Glauca gente era louca para ter a Glauca aí eu consegui uma mudinha tá indo aqui vamos ver se vai se desenvolver como eu já falei que onde eu moro algumas plantas são difíceis de ser encontradas né então quando a gente encontra a gente fica muito feliz mas tá assim eu tô conseguindo cultivar elas eu não sei se essas plantas agora a maioria das aqueverias entram em dormência né no período do inverno eles não sei se essas aqui entram também eu não não sei porque eu tô achando que elas estão ficando mais bonita agora que o sol tá menos forte olha eu achei que principalmente essa pulmila tá muito linda esses bebês aqui começaram a se desenvolver muito bem agora depois que depois que entrou o outono eu achei que eles cresceram bem tão bem bonitos então não sei se essa espécie entre dormências porque a gente sabe que agora no outono inverno muitas plantas vão visão eles vão entrar em dormência né um exemplo aqui ó que entre em dormência agora e esse lindão aqui olha tá vendo aqui Aguib gente invocada não é sempre participando dos verdes Toda vez Né Ogěbrien Então aqui olha esse é o orostax né Orostax sei lá como ele já começa a fechar os rosetinhas, olha. Olha aqui, olha. Os rosetinhas já começando a fechar o centro. É porque esse aqui, eu sei que ele entra em dormência. Ele fica totalmente fechado. Algumas rosetinhas, a gente acha até que vai morrer, olha. Já começa a ficar bem concentrinho, bem fechadinho. O meu já começou a se fechar. Eu tenho mais alguns espalhados por aí. E ele já começou a fechar. Então, sim. Não sei se essas plantas aqui vão entrar em dormência. Aqui, pra mim, a maioria das aqueveres que eu cultivo debaixo do plástico, elas não chegam a entrar em dormência, assim, de ficar fechadas, não. Elas, lógico, elas reduzem, né, gente, o desenvolvimento, o crescimento, mas aqui não chega a ser tanto, não. Porque eu acho que ainda fica quente, né, por ser debaixo do plástico. Ainda fica bem quente, então elas continuam o seu desenvolvimento normal. Mas hoje o vídeo era esse. Eu queria mostrar pra vocês a diferença, né, da glauca e da ibricata. ou da pulmila, né, que eu acredito que a ibricata eu não tenho. Eu tenho só a pulmila. E a glauca aqui. Daqui a pouco eu vou ter uma baciada de glauca, se essas aqui vingarem todas, né, gente? Tomara que vingue, né? Aí, à medida que for desenvolvendo, eu vou mostrar pra vocês o desenvolvimento delas. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu joinha. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vão lá e ativem o sininho pra vocês receberem notificações de novos vídeos. Sempre que eu postar algum vídeo novo aqui, mostrando alguma das minhas plantinhas, vocês vão estar recebendo notificação. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Até o próximo vídeo.